Olá, estamos de volta com Manhã no Ar. Nesse exato momento são 6 horas e 52 minutos e nessa quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado foi empossada. O deputado estadual Davi Almeida, do PSD, assumiu a presidência da Casa. Há 10 anos, no parlamento, Davi está em seu terceiro mandato como deputado. Ele já foi o segundo vice-presidente da Casa, líder do governo e presidente da Comissão de Política sobre Drogas. Para falar mais sobre os projetos, desafios e perspectivas para o bienio, nós o convidamos aqui para o Manhã no Ar. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a você e bom dia aos seus telespectadores. Como tem sido esse momento? O senhor que conseguiu, era o líder do governo até o ano passado, agora presidente da Casa. A Casa muda muito a postura porque o presidente acaba tendo que transitar nos dois lados, oposição, situação. É verdade. A minha função muda, sem dúvida alguma. Eu passo de uma posição de defesa do governo para ser o magistrado da Casa. E, sem dúvida alguma, nós temos um grande desafio fazer essa conversa, essa interlocução, tanto com a situação quanto com a oposição. E levar o poder legislativo, nesses próximos dois anos, com uma administração participativa, ouvindo os dois lados. Eu quero ser o presidente que, ao tomar uma grande decisão, não vá comunicar aos parlamentares, mas sim ouvi-los, consultá-los. Porque existem muitos parlamentares experientes na Assembleia e essa experiência eu quero poder compartilhar com todos. Agora, de líder do governo para presidente da Casa, o senhor acredita que é possível manter a independência dos poderes? A Assembleia Legislativa tem a função ali de legislar e fiscalizar também o governo. A questão da independência. Nós vivemos num país onde a representação, o sistema é de representação. E na representação tem a proporção. Na proporcionalidade, a Assembleia é majoritária governista. E quem determina se você vai ser oposição à situação é exatamente o povo. E como eu fui eleito na base governista, eu tive essa atuação como líder do governo. Agora, nessa função de presidente da Assembleia, a questão da tramitação dos projetos, quando o líder fui, eu acredito que apenas duas matérias em todo o período que assumir a liderança, elas tramitaram de forma, no regime de urgência, emergência. Portanto, eu creio que o trato com o poder executivo, com os demais poderes, a administração da Assembleia, ela vai continuar de uma forma isenta, de uma forma participativa, porque a Assembleia é o poder do povo. E nós precisamos conversar, nós precisamos atender a todos os setores, tanto situação quanto oposição. E é possível, sim, manter uma independência. No seu discurso de posse, o senhor falou dessa administração participativa, acabou reforçando aqui. Como o senhor pretende conciliar os interesses políticos? A gente sabe, o reflexo, por exemplo, da eleição municipal, que aconteceu agora, a gente viu um reflexo de nichos. Pessoas que foram eleitas nas suas zonas, onde moram, onde atuam, nos seus segmentos específicos, seja religiosos, seja social, enfim, houve uma divisão de votos muito por área. Então, quando a gente tem esse reflexo dentro do parlamento, a gente vê que cada político tem o seu interesse pessoal e tem a sua proposta, tem o seu projeto político e também que se comprometeu com seus eleitores. Para conseguir conciliar tudo isso, como o senhor acredita que vai ser possível? Uma facilidade já é o PSD, que é a maior bancada da casa, que é o partido que o senhor participa. Sem dúvida alguma. A Assembleia, ela é a Assembleia do Amazonas. Nós precisamos interiorizar as ações da Assembleia. Nós temos algo muito novo, inédito no nosso parlamento, que são as emendas parlamentares. Nós precisamos chegar até o interior, nós precisamos chegar até os munícipes e mostrar a eles as indicações que foram feitas pelos deputados. 790 indicações foram feitas com as emendas parlamentares aprovadas no ano passado. E eu tenho essa tarefa esse ano de estar à frente desse processo, como presidente da Assembleia, para fazer com que os deputados, os parlamentares cheguem até os interiores, justamente porque representam o Estado do Amazonas em seus diversos segmentos, como você bem frisou. E esse é um grande desafio que nós temos em 2017, 2018. E eu quero cumprir esse papel de ser esse magistrado, de ser o presidente que possa aproximar a Assembleia. A Assembleia, ela está na capital, está em Manaus, que detém a maior população do nosso Estado, a metade. Quando o senhor fala dessa presença no interior, a presença física, de se deslocar até lá. Física. Antes a Assembleia tinha uma condição financeira bem favorável, então cada deputado viajava, alugava uma aeronave, fretava uma aeronave. Hoje não é possível mais isso. Conversando com os colegas nesses dois dias, eu quero poder fazer caravanas com deputados para as calhas dos rios, onde viajava um deputado no avião, vai viajar oito, nove deputados, e isso diminui os custos da Assembleia. E nós queremos fazer essas viagens, tornar essas viagens frequentes, justamente para nos aproximarmos da população nesse ano pré-eleitoral, porque geralmente o cidadão, o eleitor, ele reclama muito da presença do parlamentar no interior. O parlamentar é mais presente na capital e nós queremos aproximar a Assembleia, não somente do interior, mas também da capital, trazendo as associações para dentro da Assembleia, as escolas. Por exemplo, nós temos o canal de comunicação da Assembleia, a rádio e a TV. Eu vou visitar as faculdades de comunicação para que os alunos de comunicação possam ter acesso, publicar os seus trabalhos na nossa rádio e TV. Abrir para estágio acadêmico. Exatamente, vamos fazer essa parceria justamente para aproximar a Assembleia da população na cidade e a presença do parlamentar no interior. Agora, essa questão orçamentária é algo que afeta todas as esferas, o país inteiro na Assembleia Legislativa, não é diferente? Porque existe um valor da arrecadação do Estado, um percentual fixo, que é repassado para a casa todos os anos. Então, se cai a arrecadação do Estado, cai também automaticamente o repasse que é feito à casa legislativa. Diante dessa questão orçamentária, dessa redução, o que o senhor deve fazer administrativamente para lidar com esses próximos dois anos? Nós precisamos buscar outras fontes de receita na Assembleia. Por exemplo, nós temos agora o contrato com a instituição que administra a conta da Assembleia. Nós vamos buscar na próxima semana uma conversa, um entendimento para fazer essa negociação. Serão recursos que serão aportados para os cofres da Assembleia. Um empréstimo? Não, essa folha de pagamento é negociada para que essa instituição possa administrar. E são recursos que entram para que essa instituição possa continuar gerenciando as contas da Assembleia. Nós temos também alguns prédios da Assembleia no centro da cidade que estão desocupados. Eu vou propor já na terça-feira que nós possamos fazer um estudo com todos os deputados, fazer esse estudo e colocar esses prédios à disposição para fazer o leilão, para que esses recursos também possam ser aportados aos cofres da Assembleia. Nesse momento tão difícil de queda de arrecadação, nós tivemos o segundo bienio do deputado Josué Neto. Foi muito difícil porque ele trabalhou com uma realidade diferente. A cada ano nós trabalhávamos com uma receita corrente crescente. E nesses dois últimos anos aconteceu exatamente o contrário. Em função disso, tivemos que fazer diversos cortes e foram feitos os cortes. E necessariamente, se preciso for, nós faremos os ajustes para que nós possamos administrar a Assembleia de uma forma positiva. Já tem ideia do que pode ser cortado, do que dá para enxugar? Eu tenho uma proposta. Eu, como falei, eu vou ser o presidente participativo. Eu vou propor na terça-feira que os membros da mesa diretora não possam ocupar a presidência de comissões técnicas. Eu vou propor, se será aceito ou não, vai ser a decisão dos deputados. Hoje são seis, oito? Hoje são oito membros da mesa e nós temos 21 comissões na Assembleia. Portanto, nós poderíamos diminuir o número de comissões, ficaríamos com 16 comissões, iríamos juntar algumas comissões para que nós pudéssemos fazer alguns ajustes, ajustes esses necessários. Para quem não conhece como funciona esse processo dentro da Assembleia, das Casas Legislativas, existem comissões técnicas e essas comissões são responsáveis por realizar eventos, estudos, e principalmente por analisar o trâmite dos projetos. Quando um projeto é apresentado, ela passa normalmente primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça para avaliar a legalidade, se é possível que aquilo se torne uma lei ou não, depois tem a questão orçamentária e dependendo de que tipo de projeto de lei é esse, ele passa por outras comissões técnicas para avaliar especificamente cada caso. Para ser presidente de uma comissão, o parlamentar recebe também uma espécie de bonificação por isso? Não, não. O parlamentar recebe o seu salário. Independente de ser presidente? Independente. Existe uma bonificação para o presidente da Assembleia que todos os três últimos presidentes não utilizaram, eu também não irei utilizar. Então, todos os deputados recebem o mesmo salário, 25 mil reais que cada deputado recebe. Para participar de comissão, na mesa diretora você tem uma estrutura de dois ou três cargos. É a mesma estrutura da comissão. Portanto, nós queremos, nesse pensamento, nessa ideia, fazer a otimização, juntar as comissões para que nós possamos, então, otimizar os recursos da Assembleia. Como te falei, eu vou fazer essa proposta. Quem vai decidir serão os deputados. Agora, existem comissões que são muito requisitadas. Uma delas é a Comissão de Constituição e Justiça, porque acaba formando meio que a pauta, né? Analisando os projetos. Muita gente quer essa comissão. Tem uma comissão também que é a de Economia e Finanças, bastante atrativa. E a de Defesa do Consumidor, que normalmente tem uma disputa grande. Então, já que não há um recurso extra, mas há uma visibilidade grande. Exatamente. Inclusive, alguns membros da mesa me procuraram, porque eles são presidentes de comissão e querem continuar atuando com as atividades da sua comissão, que isso dá visibilidade ao deputado. Eu entendo, eu entendo, compreendo. E se voto vencido for, eu me rendo à decisão, àquilo que decidiram os deputados. Porque é importante a participação do deputado nessas comissões. De antemão, posso te adiantar que uma das comissões, ela será extinta, será incorporada. Que é a comissão que eu presidi até dois dias atrás, que é a Comissão de Políticas sobre Drogas. Mas, como você falou também sobre a Comissão de Constituição e Justiça, eu conversando com a Procuradoria da Assembleia e com a assessoria jurídica da Assembleia, eu propus que a Procuradoria pudesse auxiliar, entrar na CCJ para auxiliar o presidente da comissão, os assessores jurídicos da comissão, nesse controle de constitucionalidade. Portanto, eu acredito ser necessário a presença da Procuradoria exatamente para ajudar nesse direcionamento dessa constitucionalidade, do controle de constitucionalidade. O senhor, no discurso, falou também sobre transparência. O que o senhor acredita que precisa ficar mais acessível à população? Ontem eu estive no Tribunal de Contas, fui até o presidente, encontrei quase todos os conselheiros e fui cumprimentá-los. Eu acredito que será possível, sim, na minha administração, isso será a pauta de terça-feira, fazer a divulgação de todos os dados da Assembleia. Os dados já estão disponíveis. Eu quero deixar mais transparentes possível a divulgação dos dados, do número de servidores, os servidores que são de cada gabinete, de cada deputado e os seus salários correspondentes. Porque o deputado, toda a população sabe o salário do deputado. Então, os funcionários, eu não tenho porquê não divulgar o salário dos funcionários da Assembleia. Antes da gente encerrar, ouvindo o seu material de divulgação da assessoria, uma proposta também de ter um dia de pauta, de votação. Hoje as sessões acontecem na Assembleia de terça a quinta-feira, são as sessões ordinárias. Fora isso, os parlamentares podem fazer as atividades extras, ir para o interior, esse tipo de coisa. Mas tem que estar lá e bater o ponto terça, quarta e quinta. Como funcionaria essa questão de votação em único dia? Eu vou propor que toda quarta-feira seja o dia estipulado de votação, de requerimentos, de projetos, dos poderes, dos órgãos, das instituições, os projetos dos deputados, que quarta-feira fique instituído como dia de votação. A gente abriria o expediente, pequeno expediente, colocaremos os deputados para debater as matérias do pequeno expediente e na ordem do dia, a partir das 11 horas da manhã, fazermos votação, sempre às quartas-feiras. O senhor não se preocupa de haver um esvaziamento na terça e quinta, sendo que a quarta acaba sendo o dia mais importante? Geralmente, os deputados estão muito presentes no interior e quarta-feira é exatamente o dia, no meio da semana, que todos estão na capital, estão na cidade. Eu não acredito no esvaziamento porque, na verdade, nós somos pagos para trabalhar todos os dias da semana. A atividade do parlamentar não se restringe ao plenário, muito pouco a atividade no plenário. Ela também se estende a estar presente nas comissões, audiências públicas e não necessariamente no plenário. O fato de o deputado não estar no plenário não significa que ele não esteja trabalhando. Ele tem muitas atividades, como representar o poder em outros estados, em outros municípios e isso é importante. A participação dele na votação é que se faz necessário para que nós possamos, então, assim, aprovar as matérias que estão tramitando na casa. Deputado, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Arpo, trazer esses esclarecimentos. Nós desejamos boa sorte aí na sua gestão, que, inclusive, pode ser a qualquer momento o governador do Estado, levando em consideração a linha sucessória, se não tiver o governador e o vice, se eles estiverem ausentes na cidade, é o presidente da Assembleia Legislativa que assume como chefe do Executivo. Muito obrigada e boa sorte. Muito obrigado, bom dia, bom dia ao telespectador. A Universidade Federal do Amazonas inicia hoje o processo de matrícula dos selecionados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Então, se você foi um dos selecionados, é bom ficar atento a esse prazo. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Téa Morel. Olá, Téa, bom dia. As inscrições vão até quando? E essa matrícula será dividida em duas etapas? Como funciona esse processo? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Olha, essas inscrições, principalmente dessa segunda etapa, que é a que começa hoje, vão até o dia 10 de fevereiro. A gente teve aí a primeira etapa que aconteceu no dia 1º e no dia 2 de fevereiro, até ontem, onde o candidato precisava entrar no portal do candidato e fazer um cadastro eletrônico. Essa fase era obrigatória. Todo mundo, Adriane, que passou no SISU precisava entrar no portal do candidato, no portal do Calouro, fazer aquela pré-matrícula, colocar ali todas as suas informações. E com isso, garantir a vaga para o SISU. A partir de hoje e até o dia 10 de fevereiro, tirando o fim de semana, claro que a Universidade Federal do Amazonas não vai estar aberta para esse processo, mas até o dia 10 de fevereiro o candidato vai ter que fazer aí a fase presencial, que é justamente quando esse candidato tem que ir até a sede da Universidade Federal do Amazonas com toda a documentação que é exigida pelo vestibular, que é exigida pelo processo seletivo. Dentro dessa documentação, a gente tem aí foto 3x4, CPF, RG, tem o histórico escolar, porque esse candidato precisa comprovar que terminou o ensino médio. E no caso dos candidatos que a gente chama de cotistas, dos indígenas, dos pardos e dos que entraram também nas cotas, porque são egressos da escola pública, é preciso apresentar aí todas as declarações. declaração de que cursou sempre na escola pública ou ensino médico, declaração de renda da família, que não pode aceder a um salário mínimo e meio. Então, toda essa documentação precisa ser entregue na Universidade Federal do Amazonas até o dia 10 de fevereiro. É muito importante também, Adriane, que o candidato fique atento, porque existe um cronograma específico para a entrega dessa documentação, dependendo da vaga, dependendo do curso que ele vai fazer dentro da UFAM. Normalmente, o atendimento vai estar acontecendo aqui na capital, no auditório Eulálio Chaves, no período da manhã de 8 até meio-dia e no período da tarde de 1 até 5 da tarde. Existe um anexo no edital do vestibular, no edital do processo seletivo, que explica aí quais são as datas previstas para cada um dos alunos de cada curso para poder fazer a entrega desses documentos. Para aqueles alunos que conseguiram vagas e um dos cinco campos que ficam no interior do estado, aí é preciso procurar a unidade da Universidade Federal do Amazonas em cada uma das cidades. Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Nesse endereço, você também faz a entrega presencial dos documentos e, a partir daí, garante a vaga, garante a sua matrícula completa e pode cursar a universidade com toda a tranquilidade. A gente lembra que também no portal do candidato está aberta até o dia 10 de fevereiro a fase para quem quiser se inscrever nas listas de espera. A gente sabe que muitas pessoas não vão fazer a matrícula nesse momento ou vão desistir de fazer a universidade, então você pode fazer a inscrição para a lista de espera de determinado curso até o dia 10 de fevereiro também no portal do candidato. Depois que encerrar a fase das matrículas presenciais, aí a UFAM vai abrir aí um novo cadastro para aproveitar as vagas que ficaram ociosas e que não foram aproveitadas por aqueles que deixaram de fazer a matrícula. Adriane. Tá certo, Téa. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente faz o intervalo e volta daqui a pouco com a interação ao vivo com a Rádio Acrítica. Micaela Cevalho e Adail Sabuquerque vão trazer detalhes para a gente sobre a justificativa da Prefeitura. Ela vai ter que explicar em cinco dias ao Tribunal de Contas por que aumentou a tarifa de ônibus. Com detalhes, tem ainda o nosso quadro roteiro do dia. Um instante só, não saia daí.